Música Um dos maiores ícones do montanhismo brasileiro foi o oitavo brasileiro a atingir o cume do Everest, a montanha mais alta do mundo. Vamos conversar agora com o montanhista Manuel Morgado. Manuel, você já escalou diversas montanhas ao redor do mundo, né? Como que você faz para escolher esses projetos? Qual que é o critério que você escolhe as montanhas? Eu acho que uma grande parte da minha motivação é desafio pessoal mesmo. Então, procurar superação. Depois do Everest, que eu escalei em 2010, ano passado eu tentei escalar uma montanha sem oxigênio e sem auxílio dos Sherpas, que foi o Manaslu, que é a oitava mais alta do mundo. E a motivação era exatamente isso. Mas como eu tinha feito o Everest com oxigênio e com a ajuda dos Sherpas, eu queria saber se eu conseguiria escalar uma montanha sem isso. E como que foi? Eu descobri qual é o meu limite. Eu não fiz cume, foi um grande desafio, foi uma expedição muito difícil, muito desafiadora. Mas valeu, inclusive, para eu saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Quanto tempo dura, em média, uma escalada? Como que é? Depende um pouco da montanha. Essas montanhas com mais de 8 mil metros são expedições muito longas. O Everest durou 70 dias, o Choyo, que é a cesta mais alta que eu fiz em 2009, durou 50. Então, são longas expedições, pelo menos um mês. Quais foram as dificuldades que vocês já passaram numa escalada? Quais são os pontos que você pode citar aqui? Eu acho que a grande dificuldade é sempre você saber o que você pode e o que você não pode fazer. Eu acho que um grande segredo para minimizar o risco de uma montanha é você saber direitinho os seus limites e saber, eventualmente, a hora de voltar. De resto, eu acho que é um desafio psicológico muito grande, porque são expedições muito longas. Você tem que se manter saudável durante um grande período de tempo e você nunca sabe o que vai acontecer mais adiante. Então, viver cada minuto. Há um preparo antes? Sem dúvida. Eu acho que o escalador desse tipo de montanha tem que estar em forma física excelente e treinando constantemente. E qual é a sua opinião em relação à prática de montanhismo, Morgado? Eu acho que as pessoas têm muita vontade de fazer esse tipo de coisa e têm um certo receio. Será que eu vou dar conta? E isso que a gente procura esclarecer é que sim. Principalmente fazendo um pouquinho, dedicando um pouco de tempo, durante alguns meses antes de uma expedição dessas, qualquer pessoa com o mínimo de preparo físico pode fazer. Mas a reação inicial é de medo. Será que eu dou conta ou será que não? Qual é a maior dúvida das pessoas quando elas chegam nas palestras para a primeira vez? Qual é a maior dúvida delas? Como é que é o banho? Não, esses aspectos práticos as pessoas querem saber como é que é o banho, como é que é o banheiro, como é que é a comida, como é que é o tipo de acomodação e, de novo, é a questão de se elas têm condições de fazer ou não. Se você tem receio de escalar uma montanha por causa destas dúvidas, não se preocupe, pois olha o que também é oferecido. As pessoas ficam em pequenas pousadas, abrigos de montanha, onde tem chuveiro, tem banheiro, alimentação é feita nesses abrigos também, nessas pousadas e a la carte, muito variado. Em outras expedições, como o Kilimanjaro, aí a gente acampa, mas leva toda uma estrutura. Leva cozinheiros, leva uma barraca cozinha, uma barraca refeitório, mesa, cadeira, comida bem variada, leva uma barraca chuveiro, uma barraca banheiro. Então, a gente procura dar o máximo de conforto possível, porque chegar no topo dessa montanha, ou chegar no objetivo de um trekking, já é um desafio suficiente, não precisa sofrer de outra forma. Então, na medida do possível, mesmo em áreas bastante remotas, a gente procura fornecer toda essa estrutura. E para finalizar, qual que é a lição que as pessoas conseguem ter com esse tipo de viagem? É muito comum as pessoas me dizerem que essas viagens foram as viagens mais importantes da vida delas. E ao contrário de uma viagem só de turismo, de ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, quando você se inscreve numa viagem dessas, você tem um objetivo, e você não sabe se você vai cumprir esse objetivo, conseguir cumprir esse objetivo. E a sensação de segurança que você tem depois de acabar isso, e sentir que você conseguiu aquilo que você sonhou é enorme. Isso você usa em toda a sua vida. A outra coisa é a camaradagem que nasce desse tipo de viagem. São ao redor de 20 pessoas, normalmente elas não se conhecem, e depois de 20 dias convivendo, dividindo esse sonho, dividindo esse desafio, a gente tem grandes amizades formadas que se mantêm por muito tempo depois da viagem. Isso é uma coisa fantástica. Lúcia, você que já fez a escalada aqui também, junto com o Manuel, como que foi para você fazer isso? Qual que era a sua opinião antes e depois? Olha, foi uma experiência única. Nós fomos sem saber o que iria encontrar. Antes, é tudo preparativos, dois anos de treinos físicos, e aquela ansiedade de chegar ao dia da viagem. Normalmente, por ser mulher, as pessoas têm um pouco mais de receio, né? E é importante isso, você trazer uma opinião feminina com isso. Então, você indica? Indico, e com certeza, acho que as mulheres deveriam aproveitar e conhecer essa trekking e caminhadas e contatos com a natureza. E o que que você, quais são as experiências que você passa para as pessoas que estão assistindo, de antes, do que você pensava antes de fazer o montanhismo e depois que você começou a praticar o montanhismo? Olha, é uma atividade muito prazerosa, porque ao mesmo tempo que você sente o contato mais próximo da natureza, você está num ambiente bem mais silencioso do que nas cidades, que é tão agitado, né? Hoje em dia, com o trânsito tão caótico, barulhento, estressante. Então, em primeiro lugar, a paz de espírito. Em segundo lugar, com esse contato com a natureza, você observa melhor a natureza, né? Com o tempo. E, por último, a vista do alto, do topo de uma montanha é maravilhosa. Então, tudo isso, você tem oportunidade, inclusive, de meditar, de refletir. Sempre com o pé na estrada, Manuel Morgado já escalou dezenas das principais montanhas do mundo, incluindo as da América do Sul, da América do Norte, da Europa, da África, entre muitas outras. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.